Amor, eu te amo mais que finais felizes. Eu te amo mais do que você tem ideia. Oi, amor! Eu te amo mais que chocolate. Que delícia! Eu te amo mais do que os grãos de areia das praias. Eu te amo mais que os grãos de bicos da areia das praias. Eu te amo mais que as estrelas do céu. Eu te amo mais que o Mickey e a Mamini. Eu te amo mais que pipoca. Amor, eu te amo mais do que as flores amam a chuva. Eu te amo mais do que as abelhas amam o mel. Eu te amo mais que saba que a mamãe a sara. Uau! Ela entra pra fazer uma participação especial, né? Eu amo vocês mais do que as palavras do dicionário podem expressar. Eu amo vocês mais do que os peixes amam o mar. Eita! Já vem? Amém! O meu amor por vocês é maior que o cabelo da Rapunzel. Uau! Vamos comer? Vamos, vamos. Vamos, vamos.